É uma honra poder estar aqui nesta manhã para a gente poder dialogar, e com muita esperança. Eu sou do estado da Amapá, o meu território vem de uma área de fronteira Brasil-Goiana-Francês. E estou com 11 povos da minha região aqui. Estamos aí para trazer um pouco da nossa contextualidade, também para escutar e contar com a colaboração e apoio e pensar uma agenda conjunta de luta e mobilização que é o que nos une. Esse é um momento que a gente deposita a esperança e a confiança em todos que estão aqui. Eu sou um sobrevivente do massacre que aconteceu em 2016. Eu tenho a bala na capa do coração e me machuca muitas vezes, mas não é por isso que eu deixo de lutar, de representar o meu povo. Hoje, as nossas instituições estão fazendo o trabalho do governo e a fiscalização está paralisada. Então, nós não queremos mineração na nossa terra, nós não queremos carimbo, nós queremos viver bem na nossa terra. Nesse momento, o nosso corpo, enquanto mulher indígena, está sangrando, porque essa mãe terra continua sangrando o presidente. Nesse ano, os povos indígenas, nós declaramos, é o último ano de governo de genocida. Que todos os projetos que forem votados nas terras indígenas, que nos consultem, porque todo povo tem o direito de ser consultado, Lula. E o senhor tem um compromisso certo. A gente tem muita esperança, né, e um compromisso, né, que possa o presidente assumir com a gente nas questões da demarcação de terra, a Ligue, e a gente vai ter saúde, educação, que chegue nas nossas comunidades. Nós precisamos ter uma deputada estadual na Assembleia, mulher, para defender e contra o agronegócio. Nós nunca perdemos a esperança, e nós nunca perdemos a força de lutar. A resistência está em nós. E a resistência a gente também semeia com você. Essa força, você é um homem de muita resistência. Nunca perdemos a esperança. Quando tudo parecia que nada ia dar certo, a gente acreditava que você ia vencer. Como você venceu. Como eu orei por você. Como eu chorei por você. Estamos contigo, nunca abri no mal, né. Esperamos que vamos conseguir essa vitória. Então, nós trazemos aqui, né, essas duas grandes preocupações. Os direitos indígenas que estão sendo totalmente vacilados nesse governo Bolsonaro. E a retomada da demarcação dos nossos territórios. A gente sabe que não é fácil, né, mas nós queremos, né, estar junto para fazer essa mudança junto com vocês. É muito importante a perseverança de vocês. É muito importante a resiliência de vocês e suportarem desaforos, ofensas, ataques, ataques, invadões, mortes, como vocês têm enfrentado. E não desanimam. São pessoas como vocês que animam a gente a acreditar que é possível a gente mudar esse país. Fazer efetivamente um país para todos e não um país para apenas um grupo de pessoas.